Fala, gente, que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com novos trailers de Pop Playtime capítulo 3. Finalmente descobriremos o que aconteceu com a Quizmiss, porque muita gente pergunta o que será que aconteceu com a Quizmiss, porque simplesmente ela só ajuda a gente em Pop Playtime 2 e some. Até agora, o único papel que sabemos sobre ela é que ela vai ajudar a gente em Pop Playtime 3, com certeza. Mas o que será que aconteceu com ela depois que o trem bateu e o que será que ela vai fazer? Porque hoje vamos descobrir isso e vamos descobrir o que aconteceu com os brinquedos que acabaram sendo mortos pela Mami Long Legs e pra onde eles foram levados. Então se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve, se inscreve e buga. Entra que todo dia tem vídeo, beleza? E, mano, outra coisa, se você tá assistindo esse vídeo com uma estresse, tá aqui do ladinho no chat, lota de coração até bugar esse chat, mas lota mesmo, velho, lota de pipoquita, coraçãozito, cafezito, lota de emote aí. Bora, mens? Bora descobrir o que aconteceu com os brinquedos de Pop Playtime 2 e o que aconteceu e vai acontecer com a Quizmissi. Bora! Primeiro vídeo, Pop Playtime capítulo 3, laboratório de gás. É uma gameplay que vazou, no caso, de Pop Playtime 3. A mão da Quizmissi ali. Ok. Mano, é muito massa, velho. A gente tá com o Grab Pack verde e o Grab Pack amarelo. Por enquanto é isso, até agora. Olá, Quizmissi! Fechado. Mano, é bizarro, porque, tipo assim, a gente vê muita referência dentro do game de muito sangue, muito... gente morta, muita coisa estranha dentro do game e a gente consegue perceber que os brinquedos estão mortos de verdade. e todos que foram mortos estão revividos dentro desse laboratório de gás. Quizmissi ali. Ah! Tadinha da... Ela tá sem braço, mens. What the fuck? Ok. Ok. Uma tubulação lotada de sangue. Nossa, que susto... Mano, que susto. Que susto, senhora. Que susto! Eu tava tão... Eu tava tão focado assistindo, velho. Tão focado assistindo que eu tomei um susto do caramba, mens. What the fuck? Eu acho que a Mississa tomou um susto. Olha lá, tem que achar a alavanca pra colocar ali. Beleza. A alavanca aí, ó. Pega a alavanca, coloca lá, puxa a alavanca. E vai, velho. Salva a Quizmissi, porque a gente precisa salvá-la. Ela precisa de ajuda, velho. Puxou a alavanca. Por favor, Quizmissi, levanta. Quizmissi, volta à vida, Quizmissi. Nós te amamos, senhora. Você é a melhor personagem de todas. Levantou. Nice, Quizmissi. Olha como que ela tá, velho. Toda desconfigurada. Muita gente tá falando pra mim que em Poplaytime 3, a Quizmissi, ela pode voltar. Só que ela vai voltar totalmente diferente. Por quê? Ela foi capturada pela criatura garra. E quando ela aparecer, ela vai estar totalmente machucada. Faltando um olho e faltando um braço. Por isso que simplesmente ela aparece aqui sem o seu bracito e sem o olho, velho. Porque foi arrancado pela criatura garra. Pelas mãos da criatura garra. Que bonitinha. Pick up key. Que era pra ser pick up mask, né? Ok. Não abandona a Quiz, senhor. Vai com ela, cara. Fala pra ela te seguir, velho. Eu acho que aqui vai dar ruim, né? Ok, precisa... O certo é que precisava de um... Oh. Tá, tudo bem. Tudo bem. Por enquanto é tranquilo. Mas, mano, se a gente for jogar Poplaytime 3 e o Dead Long Legs aparecer e fazer essa voz... Eu não entro no labirinto que ele tá. Eu não entro em nenhum lugar que ele tá. O que é isso, velho? Era pra ele ser uma criatura pra crianças. E, mano, ele tá com a voz de monstro. Tá ligado? O que é isso, velho? Fazendo, falando assim. Sei lá. Estranho. Eu não consigo fazer voz de mal. Não consigo. Mano, é completamente um labirinto, velho. E ele fica andando na parede em cima, velho. Se liga. Olha isso. Ah, a porta fechou, velho. Mano, é agoniante que ele fica andando em cima da parede, velho. Ele fica andando no teto, tá ligado? Olha o tanto de sanguíto, mano. Olha lá. É lá onde que tá o boneco da mama. É o boneco que ele precisa pegar. Ok. E nice, velho. Pega o bonequito e volta. Pick up key. Ou a chave pra entrar dentro da porta. Ok. Cadê o dead? Beleza. Que isso? Mano, que aterrorizante dead long legs, velho. Boa. Fiações, mais sangue. Mano, é o engraçado que eu acabo percebendo nesse jogo, porque tem vários locais com sangue. E esse sangue representa a vida. Tem sangue, tem vida. E de quem será que é esse sangue? Pode ser dos bonecos que foram mortos pelos outros brinquedos, como o dead long legs deve ter matado vários brinquedos. Mommy long legs deve ter matado vários brinquedos também. E agora a gente consegue ver aqui. Se não foi a mommy que matou esses personagens, pode ter sido o dead. Ou até esse sangue pode ser dos cientistas que foram mortos dentro da fábrica. Pode ser. Porque até agora a gente não achou nenhum cientista, nenhum brinquedo bom. A gente só encontrou a Quizmiss que nos ajuda, por enquanto. Mas onde está os cientistas, os brinquedos bons? Até o Sr. Ludwig. Pra onde que ele foi, velho? Oh. Que isso, velho? Fechou a porta. A garra sumiu junto com a mommy. Ok. Subir na escadola. Beleza. Mano, o que eu achei mais legal é esse grab amarelo, velho. Eu acho que é o mais insano até agora. Porque o grab amarelo, pra quem não sabe, vai ser o grab que terá super força dentro do game. Ele consegue derrubar portas, tá ligado? Junto com o grab verde com energia, logicamente. Tá chegando lá no topo. Chegou. Elevator. Ok. É, provavelmente eu acredito que terá elevadores dentro de Pop Playtime 3. Por quê? Porque simplesmente os elevadores vai ser o que vai ajudar a gente a se mover dentro do jogo. Já que agora a gente não terá mais o trem, porque o trem foi totalmente destruído. Então teremos que usar elevadores pra subir e descer em algumas plataformas do game. E é bem óbvio que isso vai ter, porque simplesmente já existia isso, velho. Como que os personagens se locomoviam dentro da fábrica? Por elevadores e escadas. Então provavelmente terá mesmo, velho. Ok. Por enquanto nada da Quizzy. Uou! Uou! Muito legal. Muito legal. Eu quero ver a Quizzy, mano. Olha lá. Corre, 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 corre. Pro outro lado, senhor. Pro outro lado. Ele tá vindo, ele tá vindo. O Dej tá vindo. Ai, agoniante, velho. Abriu. Ok. Calma. Mais sanguito. Mano, é insano. Porque, tipo assim, a gente pensou muito que a Mommy Long Legs ia morrer com fogo em Pop Playtime 2, porque falaram no trailer que a gente podia, a gente tinha que deixar a Mommy Long Legs longe do fogo, senão ela totalmente seria derretida. E agora, talvez, em Pop Playtime 3, a morte do Dej pode ser dessa forma. Morto com fogo, derretido. Eu quero muito que seja assim em vocês. Comenta aí. Abriu outra porta. Abriu outra porta. E tem agoniante que a porta abre mó devagar, men. Gelo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus. Não olha pra trás, men. Não olha pra trás. Parou a perseguição. Ok. Ele pegou uma engrenagem e colocou ali. Ok. Outra engrenagem. Girou a engrenagem. Outra engrenagem. Ok. Mais uma engrenagem. E agora? Ah, tá faltando uma ainda. Beleza. pegou nele. Uou! Pegou nele. Ok. Eu só entendi porque ele ligou as engrenagens. Será que tem alguma coisa aí dentro? Que? Que susto! Ele pulou do nada no bagulho, velho. Os brinquedos estão todos vivos dentro de um laboratório, velho. Dentro de cápsulas. Mano! Mano! Inclusive, esse lugar que ele tá é como se fosse um laboratório onde é criado todos os brinquedos. Já foi soltado um spoiler bem antigamente que existia essa sala. Só que a gente não sabia onde que era em Pop Playtime 1 e nem no 2. E agora, aqui no trailer, a gente consegue ver nessa gameplay que foi vazada. A gente consegue ver que simplesmente existe essa sala onde tem essas cápsulas de líquido pra regenerar os personagens. Então, o Ugg, Bunzo, Mami, estão todos sendo regenerados, curados, pra voltarem à ativa em Pop Playtime 3, mano. E a gente entrou na sala do laboratório. Olha isso, velho. Olha isso. PJ, Bunzo, Ugg. Sendo curados. Coitados. O Ugg tá bem aqui, hein? Do outro lado temos... Broom, Mami Longlegs e Cat B. Olha a Mami, mano. Sendo curada, velho. Seria muito legal se a Mami aparecesse em Pop Playtime 2... Em Pop Playtime 3. Quando a gente encontrasse praticamente esse lugar escondido dentro do game, ela se soltaria e perseguiria a gente. Isso seria muito insano, mano. Seria muito insano. Bora pro próximo. Agora eu queria mostrar pra vocês. Agora é a Quiz pedindo ajuda, velho. É o momento da perseguição totalmente da Daisy. E quando isso acontece, a Quiz Miss tenta ajudar a gente, só que ela acaba sendo levada. Se liga. Uou. Ela tentou salvar a gente. Daí a Daisy vai lá, enforca a Quiz Miss e ela solta o nosso Grab Pack. Fazendo a gente cair num buraco totalmente escuro. Sorry nada, senhora. Você me prendeu aqui nessa prisão. Agora eu estou preso sem os braços. Sem meu Grab Pack. E você vai me deixar preso aqui? What the fuck, mans? Olha o tanto de sangue, mano. Eu posso pegar uma doença dentro dessa cela. Preso desse jeito. Sem meus Grab Pack. E a Quiz aparecendo com os braços novamente. Me dando uma mão amarela. Me deu a mão amarela. Agora a gente vai usar pra derrubar a porta, porque a mão amarela tem força. E simplesmente alguém puxa a Quiz Miss. Ó. Quem puxou é um mistério. Eu acredito muito que quem puxou a Quiz Miss aqui foi o Dead Long Legs ou até outro monstro. Como a gente vai ver agora, velho. A gente vai descobrir agora quem puxou ela. Quem será que é, mano? Nossa, o jogo tá muito grande, velho. Se o jogo for tudo isso que a gente vê mesmo, o jogo vai ser gigantesco, mans. Imagina. Se o jogo normal já teve duas horas. O um teve 40 minutos, se eu não me engano. 40 minutos, uma hora de game. Acho que nem isso. É, o dois teve duas horas e meia de game. O três, velho, ele vai ter cinco horas de game. Então, velho, quando lançarem o jogo aqui no canal, quando lançarem o jogo, o canal praticamente vai postar um atrás do outro de 30 em 30 minutos, mano. Vai ser muito rápido. E eu vou jogar o game inteiro e postando vídeo pra vocês. Vai ser muita loucura. Grab Pack. Oh! Kill e Willie. Pra ser o Wug totalmente preto, só pode ser o Kill e Willie, né, mans? Ok, eu previ o que que a Mami podia fazer. Sumiu! Sai daí, mano! Corre daí, velho. Você tá procurando ele. É a Quizzy. Obrigado, Quizzy. Não! Ele levou a Quizzy. Mano! Mano! Ele levou a Quizzy e Missy embora, velho. Por que, mano? Por que ele tem que levar a Quizzy? Ele pode levar qualquer um. Ele pode levar a Mami, pode levar o Dead, pode levar qualquer um. Ele leva a Quizzy embora. Só porque a Quizzy tá ajudando a gente. Ok, eu acho que aqui é depois que ela é capturada e levada. Beleza. É, senhor! Você não consegue passar pelo ferro! Não dá pra você passar, né? Eu tô ligado. Eu tenho garras, mano. É, eu acho que eu não deveria ter falado que ele não conseguiria passar. Ah, ele destruiu um negócio de gás. Olha a força dele, velho. Ok. Uma engrenagem girada. Vamos lá. Cadê ele, velho? Talvez, pensando de uma certa forma, talvez deve ser até o Kill Willi que destruiu as paredes. Porque em Pop Play também a gente consegue ver muito isso. A gente vê buracos gigantes no chão. A gente vê buracos na parede. A gente vê buracos em tudo que é lugar. Então, no caso, terá com certeza um monstro que faz tudo isso dentro do game. Ele vai ter um monstro que ele cava buracos, ele passa pelos buracos, ele destrói paredes. Com certeza vai ter um monstro com esse nível de poder. E com certeza não é, não é a criatura garra, não é o experimento Mi 6. Porque se fosse o experimento Mi 6, ele conseguiria destruir essas portas que só tem aquela madeira segurando. Mas ele não consegue porque ele não tem força suficiente. Porque de qualquer forma ele precisa de todas as partes, de todos os brinquedos da fábrica para montar o seu corpo. Então provavelmente o experimento Mi 6 apareça em Pop Playtime 5 ou 6. Então vai demorar um pouco ainda. Então eu acredito que vai ter um monstro em Pop Playtime 3 forte o bastante para destruir paredes e portas. Que talvez possa ser o Killie Willi. Ok. Mais uma tubulação de areia, como a gente viu em Pop Playtime 2, quando a gente vai pegar o Grey Pack verde. É estranho porque quem cavou esses buracos, velho? Eu fico me perguntando quem que cavou esses buracos, Mens. Sério. Eu fico me perguntando isso porque, tipo assim, não tem muito sentido essa parada, tá ligado? Quem que será que cavou esses buracos? Quem que você acha que foi? Comenta aí. Ok. Mais um vídeo da Quizmice. Olha que tá bonito o chão, né, velho? Pula! Não, senhor. Pula, man. A Quiz. Puxa a outra alavanca para a gente. Obrigado, Quiz. Obrigado. Bye. Onde que ela tá indo? Não, Quiz! Quiz! Ok. Então, pessoal, esses são os trailers vazados de Pop Playtime. O primeiro é uma gameplay criada por um cara, porque ele simplesmente recebeu algumas informações sobre o game, que são sigilosos e ele preferiu criar uma gameplay para deixar no ar essas teorias do que pode acontecer. Sabemos que a Quizmice era levada por algum monstro, nosso objetivo, um deles, vai ser salvar ela, já que, no caso, ela salvou a gente em Pop Playtime 2, então a gente tem uma dívida com ela de salvá-la. Então, eu acredito que em Pop Playtime 3 vai ter alguma parte do game que teremos que salvá-la de alguma forma. Então, pessoal, esses são os trailers, espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não é um chão, você precisa ler e buga. Entra aí que todo dia tem vídeo, comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro dos trailers, comenta teorias de vocês sobre Pop Playtime 3, as melhores teorias eu vou encher de coração aí. E é isso, se você assistiu a estreia até aqui, você é um super fã, deixa muito coraçãozinho aí na estreia. E outra coisa, deixa muito like também, porque cada vez mais like, mais o vídeo é divulgado, pessoas que não são inscritas e vai me ajudar demais a chegar a 2 milhões de inscritos. Então, deixa muito like. Então é isso, obrigado por tudo, valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri